Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem, gente, que é o vídeo de reposição de compras, tá bom? E se você é novo por aqui ou nova por aqui, já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha os vídeos, né? Assim o YouTube entende, entende, né, que você deixando o joinha aí pra mim vai recomendar meu vídeo pra outras pessoas. Então vamos lá, gente, vamos dar uma conferida e eu vou estar mostrando pra vocês o que foi que eu comprei, o que eu peguei pra estar repondo as minhas compras do mês de março, né, final do mês de março, né, gente? Então chega de falar e vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus amores, estou aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês e eu tinha falado com vocês que eu ia estar fazendo o restante da compra, né, de reposição. Então, aí, aqui está, né, o restante das coisas que eu comprei, né, tem aqui também, eu comprei em dois pro mercado, primeiro eu comprei nesse, comprei essas coisas e no outro pro mercado eu comprei essas coisas aqui. Aí agora eu vou estar organizando aqui na mesa e vou mostrar pra vocês, é o restante da compra, né, é a reposição repondo aquilo que estava faltando e que não tinha no mercado que eu fui primeiro, tá bom? Meus amores, aqui está o restante da compra, né, que eu fiz, que eu fui buscar, né, a compra de reposição, né, como eu não tinha pegado macarrão, né, eu peguei dois macarrão desse, todo esse químico, do pênis, eu peguei dois pacotes, esse estava bem em conta, gente, bem em conta mesmo, bem mais barato que eu usou. Os dois estavam todos de plato, de R$3,89, esse aqui custou, se eu não me engano, ele deve ter custado R$2,89, o esquema, é o mais barato que estava lá. Esse aqui do ABC também, é o espaguete, né, eu peguei três pacotinhos também, o mais barato desse que estava lá, o Santa Maria estava R$6,00, gente, muito caro. Esse aqui, eu acho que custou também R$3,00 e pouquinho, que custou ele. Eu peguei tudo mais barato, gente, tudo que está aqui eu peguei nas condições de preço mais barato. Peguei essa massa de tomate, que eu também não tinha comprado na primeira compra, ele estava de R$1,29, aí eu peguei cinco chacê de massa, peguei essa caixinha de aveia em flocos aqui, ela estava de, acho que de R$4,00, eu peguei ela, bem dizer, gente, R$5,00 essa caixinha de aveia. Peguei esse feijão aqui, gente, tem uma amiga aqui do YouTube que compra desse feijão aqui, ó, ele é aquele feijão quebrado, que eles falam, ele é quebrado no meio, tá vendo? Estava muito barato, gente, está até escrito aqui, né, está barato. Estava R$2,89 esse feijão, que eu peguei só para experimentar, me fazer para ver como é que é. E também, gente, peguei um sal, porque na compra também eu não tinha pegado sal, eu só tenho uma vasilhinha de sal ali. Peguei também mais uma latinha de milho, né, também estava mais barata, latinha de milho. Peguei também esse porta-café, que também estava mais barato, ele estava de R$3,00, né, e a latinha de milho, também estava mais barato. E peguei esses dois tamperinhos aqui, gente. Esse aqui é coentro moído, né, coentro. E peguei o tampero baiano, também estava muito baratinho esses tamperos aqui, gente. Peguei só um frocão, né, o frocão peguei só um, porque tem um restinho ali dentro. E ele também está no preço, não sei se ele está R$5,00 ou se ele está R$6,00, gente, o frocão. Mas não tinha outro mais barato, era o único que tinha lá e eu tive que eu peguei ele. Peguei um grão de bico, que eu quero fazer uma salada, tá, que a minha irmã me ensina a fazer uma salada. Aí eu vou estar fazendo uma salada e o grão de bico custou R$8,90, gente. Ele foi um pouquinho mais caro, porque só tinha essa marca lá também, não tinha outra. Também peguei aqui duas cenouras só, uma beterraba, que eu estou tomando o suco da cenoura com a beterraba. Estou achando maravilhoso tomar o suco. Comprei essa farinha de tapioca, que eu gosto muito, né, comprei só uma, porque a minha filha já tinha colocado duas, né, da outra. Aí eu comprei só uma. Comprei duas bolachinhas dessa filha da Nixa, que também estava na promoção lá. Não sei o preço, gente, achei que estava barato lá. Eu peguei só duas também. Peguei dois tortinhos, que estavam de R$1,9. E peguei dois quilos de café, que também não, na primeira compra, eu também não tinha comprado, gente, café, ó. Esse café de vinópolis aqui está de R$16,90. O que eu estava comprando está R$18,90, gente, que é um milita, está muito caro. Aí eu experimentei esse divinópolis aqui, que é a marca aqui da cidade, aqui de perto. E eu gostei muito dele, né, é o café que eu estou usando aqui, é o café que o meu marido, mas a minha sogra está usando lá na casa deles. Então eu gostei muito desse café, dessa marca aqui, do preço e do café também é muito bom. Aí, gente, essas aqui foram as comprinhas que eu fui repor, né? E como está acabando o mês de março, né? Vai entrar o mês de abril, aí a gente também vai estar só repondo as compras, gente. Procurando as coisas mais baratas pra comprar, porque tá um absurdo de caras coisas, gente. Não tá dando pra comprar, tá muito, 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 muito caras coisas. Aí, gente, eu peguei aqui da parte higiênica, eu peguei um rolinho de papel higiênico com 4, porque eu já tinha pegado um outro lá, acho que é com 12, se é com 16. Peguei 2 vinagre de álcool, porque eu também tava sem, não tinha pego meu vinagre de álcool. Tava baratinho também, gente, 1,89, mais barato que eu peguei lá. Peguei 2 detergentes, né, peguei esse aqui da Limpol, peguei 2 pra inteirar, né, que eu tinha pegado só 4. Aqui em casa tinha 5. Aí eu peguei 2, né, pra tá inteirando. E também peguei um lustra móvel, gente, esse lustra móvel aqui custou 8,90 custou, que eu quero passar aqui nos meus móveis. Esse sabonete aqui, gente, saiu mais em conta, o resto tava tudo caro, tava de 2,89, 3 e pouco, 4 reais o sabonete. Esse tá aqui, tava por 2 reais, gente. Eu tava olhando um kit que ele ia sair por 28 reais e pouco, ele tava 2,49, parece, cada sabonete. Eu falei, gente, deve ter um sabonete mais barato aqui. Tinha um mais barato, gente, mais baratinho, tava de 89, ele era o France. Só que eu li, é uma marca boa, é um sabonete que eu já usei, e ele tava de 2 reais, gente. Aí eu peguei, resolvi trazer dele, trouxe 12, 12 sabonete. Também peguei só uma buchinha, porque ali dentro tem buchinha pra lavar a louça, peguei só uma, porque já tá até aberto. Peguei um cheirinho pra passar na casa, achei do mesmo que eu tinha comprado esses tempos atrás, que eu falei com vocês. Comprei do mesmo, esse cheirinho aqui mais gostoso, tava de 7, 6 reais esse cheirinho. E também comprei também, gente, eu acho que ali tem umas 3 passos de dente ainda. Eu comprei duas aqui, ó. Três, né? Comprei três dessa aqui, da Crozé Piupe, e comprei uma dessa aqui da Oral B, que tava também de 6 reais. Essa aqui tava de 6 reais, comprei só uma. E peguei dessa aqui mais barata, que tava de 2,89. Então, meus amores, as comprinhas foram essa, né? As comprinhas foram essa daqui, o restante da compra, né? E o valor dessa compra aqui ficou 175. 155, porque num mercado eu gastei 100 reais, e no outro mercado eu gastei 75, né? Vocês veem que o tanto que as coisas tá cara, eu peguei os produtos mais baratos, ainda assim ficou caro, né, gente? Mais caro aqui é só o café. Só o café que é mais caro aqui, né? Essas outras coisas, coisinhas que eu peguei aqui, tinham tudo preço mais barato. É isso, meus amores. O resolvido de esse foi hoje, foi a reposição das compras, né? Repondo as compras aqui de casa. Lembrando que eu não fiz compras de carne e nem de hortifruti, porque hortifruti eu pego do... E verduras eu pego do rapaz que passa aqui toda quarta-feira. E carne, eu comprei esses dias pra trás. Esses dias pra trás eu comprei carne, então carne ainda tem na geladeira, tá bom? Assim que eu for comprando hortifruti ou carne, eu vou mostrando pra vocês. Mas a comprinha de reposição são essas aqui, gente. Agora eu vou fazer assim, gente. Eu só vou repor as compras. Eu vou tá comprando assim, por exemplo, igual eu comprei aqui, né? Mais quantidade, né? Pra poder sempre ter e tá repondo as compras sem a gente não poder ficar sem nada, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, comente, deixa o like, né? Compartilhe com seus amigos e famílias pra estar me ajudando. Se você compartilhar com uma pessoa, você já tá me ajudando. Se você deixar o like, você me ajuda mais ainda. Assim o YouTube divulga os meus vídeos pra outras pessoas, tá bom? Pra gente tá crescendo aqui nessa plataforma. Deus abençoe vocês e eu espero vocês até no próximo vídeo. Tchau! Tchau!